Música Escolas públicas de todo o país tem até 29 de abril para informar a frequência escolar de alunos beneficiados pelo programa Bolsa Família. As informações devem ser prestadas pelas secretarias municipais e estaduais de educação no sistema de presença do Ministério da Educação. E os dados devem ser monitorados pelos gestores do programa. Os dados são referentes a fevereiro e março deste ano e começaram a ser registrados em 1º de abril. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o acompanhamento da frequência escolar tem o objetivo de reforçar a inclusão e a permanência escolar dos beneficiados. Pela lei, alunos de 6 a 15 anos devem frequentar a pelo menos 85% das aulas. Já os alunos de 16 e 17 anos devem ter frequência escolar de pelo menos 75% das aulas. De Brasília, Daniela Almeida. De Brasília, Daniela Almeida.